Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ensino passo a passo desse vestido de crochê, todo montado com motivos. Esse serve tamanho P ao M. Mas caso você queira fazer maior, você pode tá fazendo com agulha com numeração maior do que a 1,75 que eu usei. Pode tá fazendo também com um fio mais grosso. Caso queira menor, você pode tá utilizando agulha com numeração menor ou fio mais fino. Seja você que não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificações e opção todas, assim não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Deixe seu like, compartilhe! Agora, vamos lá com a lista de materiais do passo a passo. Então, gente, vamos começar fazendo aqui os motivos. São três modelos, sendo dois grandes e um menor. Vamos começar fazendo esse aqui, que é um pouco mais demorado, tá? Vou pegar aqui o fio. Já vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer o anel mágico, mas você que não gosta, não consegue fazer o anel mágico, pode tá fazendo cinco ou seis correntinhas. Pra fazer o anel mágico, eu faço assim. Insiro a agulha pra dentro e pulso a laçada aqui pra dentro do anel. Agora, eu vou fazer três correntinhas, que vale como ponto alto. Dentro aqui do anel, eu vou fazer mais quinze pontos altos. As três correntinhas que subimos vão ser dezesseis pontos altos. Pronto. Feito aqui os dezesseis pontos altos. Eu vou pegar esse fio aqui e vou puxar, vou fechar. Depois, eu vou arrematar, tá bom? Eu vou fazer duas correntinhas pra formar um nozinho, né? Entre os pontos. E esconder o fio, porque senão vai afrouxar e desmanchar. Aí, eu fecho aqui, então, com a terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto. E mais duas de separação. Vem aqui, ó. Sem pular nenhum ponto, vem aqui nesse ponto. Aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Ó, não tô pulando nem um ponto de base, tá vendo? Vem aqui, ó. Nesse próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E vamos fazendo assim por toda a volta. Um ponto alto, duas correntinhas de separação. Sem pular nenhum ponto de base. Pronto. Fiz aqui. Tem que ficar com dezesseis pontos altos, tá? Separado de duas correntinhas. Feito aqui as duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Uma, duas, uma terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar aqui dentro com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto. E agora, vamos fazer três pontos juntos. Eu venho aqui, ó. Faço um ponto alto e não vou terminar, ó. Tá vendo? Tô aqui com duas laçadas na agulha. Dou a laçada. Faço mais um ponto alto e não termino. Agora, eu dou a laçada e fecho tudo de uma vez. Faço três correntinhas. Aqui no próximo intervalo de duas correntinhas. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto e não termino. Mais um ponto alto e não termino. E aqui o terceiro ponto alto, ó. Não termino. Aí, eu dou a laçada e puxo de uma vez. Três correntinhas. Faço assim por cada intervalo de duas correntinhas, ó. Faço três pontos altos sem terminar, ó. Assim. Aí, eu dou a laçada e puxo de uma vez. Vamos fazendo assim por toda a volta. Vamos ficar com dezesseis pontos assim, ó. Três pontos juntos. Prontinho, gente. Já fiz aqui por toda a volta. Já fiz aqui as três correntinhas. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Em cima aqui, ó. Dos três pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha que vai valer com um ponto baixo. Dou a laçada e aqui, ó. Onde eu tenho as três correntinhas, eu vou fazer cinco pontos altos. Caso você queira o vestido um pouquinho menor, você pode estar fazendo quatro pontos altos aqui dentro, tá? Uma dica que eu dou aí pra vocês. Vou estar fazendo cinco pontos altos aqui dentro. Caso você quiser um pouco menor, pode fazer quatro pontos altos. Quatro. Cinco. Aí, eu venho aqui em cima dos três pontos aqui, ó. Faço um ponto baixo. No próximo intervalo de três correntinhas, faço cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui em cima dos três pontos, faço um ponto baixo. Venho aqui cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui em cima dos três pontos, ponto baixo. Vamos fazendo essa repetição por toda a volta. Prontinho, gente. Já fiz aqui por toda a volta. Fica assim mesmo, anduladinho, pra você que fez aí cinco pontos altos, tá? Mas depois vai acertar. Aí, agora, você vai fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Na primeira correntinha que fizemos, que vale como ponto baixo. Agora, eu vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto. Mais duas separação. Agora, aqui, ó. Tem cinco pontos altos. Eu venho aqui, ó, nesse do meio. Ou seja, pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Pra você que fez quatro, você pode vir assim, ó. Entre o ponto, tá? Eu vou vir aqui, ó. Um, dois. No terceiro, eu faço ponto baixo. Duas correntinhas. Dou laçada aqui nesse ponto baixo aqui, ó. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. No terceiro, faço ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no ponto baixo, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. No terceiro, ponto baixo. Vamos fazer cinco toda a volta. Fazendo duas correntinhas. Em cada ponto baixo, você faz um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui. Um, dois. No terceiro, ponto alto, você vai fazer um ponto baixo. Assim, fazendo essa repetição por toda a volta, tá? Vou fazer aqui e já volto. Prontinho. Cheguei aqui no final da carreira. Aqui, ó. Tem correntinhas que subimos. Eu vou contar. Uma, duas. Na terceira. Já fiz aqui duas correntinhas de separação. Aí, eu fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar um ponto baixíssimo aqui, onde temos duas correntinhas. Faço uma correntinha que vale como ponto baixo. E vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bem aqui, onde tem um intervalo de duas correntinhas. Ponto baixo. Faço cinco correntinhas. No próximo intervalo de duas correntinhas, ponto baixo. Faço cinco correntinhas. No intervalo de duas correntinhas, ponto baixo. Cinco correntinhas. No próximo intervalo de duas correntinhas, ponto baixo. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Cinco correntinhas, ponto baixo, em cada intervalo de duas correntinhas. Prontinho. Cheguei aqui no final. Aí, eu venho aqui, ó. Essa primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui por mais duas correntinhas, que é pra ficar no meio. Uma. Duas. Aí, aqui, ó. Pra dentro, mais um ponto baixíssimo. Pra ficar no meio. Vamos fazer mais uma carreira de correntinhas. Faço uma correntinha que vale como ponto baixo e mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E na próxima argolinha, ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima argolinha, ponto baixo. Vamos fazer essa repetição por toda a volta. Pra observar, pra não passar direto, tá? Pra observar aqui, ó. Aqui. Iniciamos, vamos fechar aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Pronto. Cheguei aqui no final. Eu venho e fecho aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Na primeira correntinha. Agora, eu vou fazer, mais uma vez, caminhar aqui, ó. Com mais duas correntinhas, que é pra ficar no meio. E vem aqui, ó. Dentro, ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer aqui a última carreira. Aqui dentro, vamos fazer um leque. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vale como ponto alto. Mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer duas correntinhas. Aí, pego aqui, ó. Essas duas laçadinhas. Faço ponto baixo. Formando ponto picô. Volto. Faço mais dois pontos altos. Formando leque. Uma correntinha. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui no próximo, eu vou fazer o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pegar as duas laçadinhas. Faço ponto baixo. Formando ponto picô. Mais dois pontos altos. Assim. Uma correntinha. Na próxima argolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima argolinha. O leque e o ponto picô. Tá? Então, eu faço dois pontos altos. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E essas duas laçadinhas assim, ó. Faço ponto baixo. Faço ponto baixo, formando ponto picô. Mais dois pontos altos. Uma correntinha. Na próxima argolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima argolinha. Por ponto leque. Tá? Vamos fazendo essa repetição por toda a volta. E depois arrematar o fio. Prontinho. Já cheguei aqui no final da carreira. Fiz aqui o ponto baixo. Uma correntinha. Agora vem aqui, ó. Uma, duas, uma terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. E corta o fio. Aí, gente. Vocês não vão arrematar. Vocês vão deixar. Assim, ó. Cortar assim. Porque todas as peças vão deixar assim. Porque nós vamos estar montando. Então, vamos ter que desmanchar umas carreiras. Uma parte da carreira, da última carreira, para estar emendando, tá? Com toda a peça. Vocês vão deixar assim o fio. Não vão fazer o arremate, tá? Agora vamos fazer esse aqui, ó. Então, esse aqui nós vamos também iniciar com o anel mágico. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. E mais uma separação. Venho aqui para dentro do anel mágico. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Vamos fazer assim até ficarmos com oito pontos altos separados de uma correntinha. Pronto. Feito aqui. Agora eu venho e puxo esse fio aqui, ó. Feito aqui uma correntinha. Venho aqui, ó. Uma, duas na terceira correntinha. E eu fecho com um ponto baixíssimo. Antes de continuar, gente. Aqui, ó. Essa peça que a gente acabou de fazer. Nós vamos fazer nove peças, tá? Nove peças iguais. Certo? Vou falar para vocês. Essa aqui que estamos fazendo também vão ser nove peças iguais. Pronto. Fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. Aqui no mesmo ponto eu venho e faço mais um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no intervalo de uma correntinha eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto alto eu faço dois pontos altos. No mesmo ponto. Uma correntinha. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Vamos fazendo assim por toda a volta. Onde eu tenho um ponto alto, faço dois pontos. Onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. Fazendo uma correntinha de separação entre eles. Pronto. Cheguei aqui no final da carreira. Feito aqui uma correntinha. Venho aqui na terceira. Correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. Aqui no mesmo ponto faço mais um ponto alto. E no próximo ponto alto faço dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui agora estamos com quatro pontos. Feito uma correntinha. Aqui no ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Aqui no primeiro ponto faço dois pontos altos. No próximo ponto dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui no ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no primeiro ponto faço dois pontos altos. No próximo ponto dois pontos altos. Uma correntinha. Um ponto alto faço um ponto alto. Vamos fazendo essas repetições aqui por toda a volta. Pronto. Cheguei aqui no final da carreira. Feito aqui uma correntinha. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vai com um ponto alto. No mesmo ponto faço um ponto alto. Agora eu vou fazer. No próximo ponto faço um ponto alto. No próximo um ponto alto. E aqui nesse último eu faço dois pontos altos no mesmo ponto. Então, agora vai fazer assim, ó. Aumento no início e aumento no final. Uma correntinha. Aqui faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto dois pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto um ponto alto. No próximo ponto um ponto alto. E no último dois pontos altos. . Uma correntinha. Aqui, no ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. E no primeiro ponto faço dois pontos altos. No próximo ponto um ponto alto. No próximo ponto alto. Aqui no próximo e último, dois pontos altos. Vamos fazer essas repetições por toda a volta, lembrando aqui, um ponto alto, tá? Sobre ponto alto. Aqui vai ser agora dois pontos altos no início e dois pontos altos no final. Pronto, cheguei aqui no final. Agora eu fecho aqui, ó, tá feita aqui uma correntinha, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui estamos com seis pontos, certo? Seis pontos altos. Agora vamos começar a diminuir. Se nós vier aqui com ponto baixíssimo, vem aqui nesse próximo ponto alto e passa pra cá com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas que vai com ponto alto e no próximo ponto alto faço um ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Deixando esse último aqui sem fazer. Vamos ficar, nessa carreira, vamos ficar com quatro pontos altos, certo? Deixando um ponto sem fazer no início e um ponto no final, tá? Agora eu faço duas correntinhas, vem aqui nesse ponto alto, aqui nesse ponto alto, agora vamos fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, no mesmo ponto, um ponto alto, formando um ponto V. Dessa forma agora vai ser aqui por toda a carreira. Duas correntinhas, ó, vou pular um ponto e no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, deixando um ponto no início sem fazer e um ponto aqui no final, ficando com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, aqui nesse ponto alto faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Dessa forma, duas correntinhas, pulo um ponto e vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui e aqui, tá? Vamos fazer assim por toda a volta e já retorno com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, venho aqui na terceira correntinha, fecho com o ponto baixíssimo. Agora, nessa carreira aqui, temos que ficar com três pontos altos. Vou passar aqui nesse próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui também, olha só, vamos estar pulando um ponto no início e deixando um ponto no final sem fazer, tá? É por isso que fizemos aqui um ponto no mesmo ponto, pra ficar com três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui nesse ponto B, vamos fazer agora assim, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vai ficar assim, ó, três pontos. Duas correntinhas. Aqui vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Vou pular um ponto. Nesse segundo ponto, faço dois pontos altos. Aqui no próximo, um ponto alto. Assim. Duas correntinhas. Aqui vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E vamos fazer essa repetição por toda a volta. Pronto, cheguei aqui no final. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui nesse segundo ponto, faço com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vale com um ponto alto. No mesmo ponto, faço um ponto alto. Agora, vão ser dois pontos. Agora, eu faço... Três correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha no mesmo ponto, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Agora, aqui vai ser assim, ó. Ponto V, duas correntinhas, ponto V. Três correntinhas. Pulo um ponto aqui, ó. No meio, eu faço dois pontos altos, tenho um ponto só. Três correntinhas. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Aqui no intervalo de uma correntinha, faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no intervalo de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Três correntinhas. E aqui, dois pontos altos. Três correntinhas. E assim, vou fazendo por toda a volta. Aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Vou fazer assim por toda a volta e já volto com vocês. Então, eu terminei de fazer aqui por toda a volta. E daqui as três correntinhas, eu venho aqui na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a última carreira. São de leques com o ponto picô. Vou fazer três correntinhas que vai com um ponto alto. E no mesmo ponto, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer o ponto picô. Faço duas correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui, ó. Faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Dou a laçada, venho nesse próximo ponto alto. E faço dois pontos no mesmo ponto. Uma correntinha. Aqui, ó. Terbaio de três correntinhas. Faço ponto baixo. Uma correntinha. Dou a laçada. Aqui, ó. Entre um V e o outro. Hoje eu tenho duas correntinhas. Eu vou fazer um leque como esse, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pego essas duas laçadinhas. Faço um ponto baixo, formando um ponto picô. E mais dois pontos altos, formando um leque. Uma correntinha. Venho aqui, onde tenho três correntinhas. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui, ó. Tenho dois pontos. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vem no primeiro ponto. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Pego essas duas laçadinhas. Faço um ponto baixo. Formando um ponto picô. Dou a laçada. Venho no próximo ponto alto. Faço dois pontos altos. Formando o leque. Uma correntinha. Venho aqui. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui dentro. Entre o V e o outro. Faço um leque. Assim como a gente fez aqui. Agora, vamos fazer assim por toda a volta, tá? E arrematar o fio. Prontinho. Então, eu cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu fecho aqui, ó. Já fiz o ponto baixo. Uma correntinha. Agora, eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E corto o fio. Como eu falei pra vocês, vocês não vão arrematar. Então, vocês vão só cortar o fio. Só deixar dessa forma aqui. Todo motivo, tá? Aí, esse também vocês vão fazer nove peças. Assim como esse aqui, ó. Tá? Vou fazer nove peças desse desenho aqui. E nove pecinhas desse aqui. Agora, vamos fazer esse aqui, ó. Menorzinho. Tá? Que vão ser quarenta e quatro pecinhas menores. Caso ser menos ou mais, gente, eu vou tá colocando na tela aí pra vocês. Se eu não colocar, porque são quarenta e quatro peças dessa aqui, tá bom? Agora, vamos fazer, então, o anel mágico. Vou iniciar com três correntinhas, que vale como ponto alto. E mais uma de separação. Vou laçar aqui dentro e faço mais sete pontos altos. Fazendo uma correntinha de separação, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. No total, vamos ficar com oito pontos altos. Contando com essas três correntinhas que fizemos. Prontinho, gente. Eu fiz aqui 18 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Separado de uma correntinha. Agora, vem e puxa esse fio. Eu já falei, gente, quando é anel mágico, tem que dar um nó, tá? Senão, vai afrouxar. Feito aqui uma correntinha, eu venho aqui na terceira. A correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar com um ponto baixíssimo aqui no intervalo de uma correntinha. Vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto. E mais uma de separação. Volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Formando ponto V. Tô laçada. E no próximo intervalo de uma correntinha, faço mais um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. No próximo intervalo de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Dois intervalos de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Vamos fazendo assim por cada intervalo de uma correntinha. Pronto. Cheguei aqui no final. Agora, vem aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar aqui, ó. Pra dentro desse Vzinho. Um ponto baixíssimo. E vamos agora fazer a última carreira, que são leques com ponto picô. Vou fazer três correntinhas. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. Pego aqui, ó. Essas duas laçadinhas. Faço ponto baixo, formando ponto picô. Volto aqui no mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos, formando o leque. Agora, eu venho aqui, ó. Entre um V e o outro, tá vendo? Aqui, eu venho e faço um ponto baixo. Duas laçadas. Venho aqui dentro do Vzinho. Do lado de uma correntinha. Faço o leque. Um ponto picô. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pego duas laçadinhas. Faço ponto baixo, formando ponto picô. Volto no mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos, formando o leque. Venho aqui, ó. Entre um Vzinho e o outro. Ponto baixo. Dou laçada. E aqui, vou fazer mais um leque com ponto picô. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pego duas laçadinhas. Faço ponto baixo. Mais dois pontos altos, formando o leque com ponto picô. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Lembrando sempre que depois de fazer o leque, fazer o ponto baixo aqui, ó. Entre um Vzinho e o outro, tá vendo? Vamos ficar com oito leques. Prontinho, gente. Já fiz aqui. Aí, ficam oito leques, tá? Já fiz aqui o ponto baixo. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha. Um, dois. Na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo e corto o fio, tá? Já cortei aqui. Aí, vocês vão fazer aí, gente, 44 pecinhas. Caso ser menos, tá? Talvez eu tenha confundido aí. Caso ser menos, eu vou estar deixando na tela pra vocês, tá? Aí, vocês vão fazer 44 pecinhas como essa. E nove. Dessa aqui. E nove também. Dessa aqui, ó, tá? Vocês fazem aí que já voltamos pra tá montando o vestido. Então, gente, vamos começar pra fazer os emendos. Vou começar com essas duas peças aqui, ó. Maiores. Uma diferente da outra. Vamos estar emendando esses três leques aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e desmanchar três, ó. Um leque. Dois. E as terceiras, vou desmanchar aqui, ó. Deixar esses dois pontos. Assim. Agora, eu vou emendar aqui. Pegar esse primeiro ponto, ó. Então, com dois pontos altos aqui, vem aqui dentro do ponto picô, ó. Bem dentro do ponto picô do outro leque, faço ponto baixo. Dois pontos altos aqui, ó. Dou a laçada, volto aqui e vou terminar o leque, ó. Eu vou vir aqui e fazer dois pontos altos. Aí, eu vou... Vem pra cá, eu vou terminar pra fazer aqui, ó. Uma correntinha, ó. Aqui, vem e faço ponto baixo. Uma correntinha. Aqui, os dois pontos. Então, eu vou fazer dois pontos altos do leque. E vou emendar mais um aqui, ó. Vem aqui, faço ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui no ponto alto e termino fazendo o leque, dois pontos altos. Terminamos dois, ó. Um, vou, faço uma correntinha. Vem aqui nas três correntinhas, ponto baixo, uma correntinha. Aqui dentro, faço dois pontos altos. Aí, vou emendar o terceiro, ó. Dentro do ponto picô, faço ponto baixo. Dou a laçada e termino aqui o leque. Um, dois pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha. Vem aqui, ponto baixo. Uma correntinha. Aí, aqui, finalizo com o ponto baixíssimo. E aqui, já posso cortar o fio e arrematar. Olha só. E aí, me damos, então, as duas primeiras peças. Dessa forma. E agora, vamos emendar a próxima peça. Vai ser a mesma coisa. E tem esse, esse, essa aqui é um desenho. Eu vou pegar outro de outro desenho. Esse aqui, ó. Agora, pra emendar, eu vou ter que deixar aqui, ó. Contar um, dois, três, quatro, cinco leques para cima. Aí, eu vou emendar a partir daqui, ó. Eu vou emendar três leques também. Um, dois, três. Então, esses três vão ser emendados. Vai ficar aqui pra baixo também. Um, dois, três, quatro, cinco leques, tá? Então, vai ficar cinco leques para cima e cinco leques para baixo. Emendando três aqui do lado. Tá? Então, aqui eu vou também desmanchar três leques. Um, dois, aqui o terceiro, eu deixo esses dois pontos altos do leque pra já começar a fazer a emenda. Aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou começar aqui, ó. Venho, emenda aqui dentro do ponto picô. Um ponto baixo. Aí, dou a laçada. Vou laçada e vou terminar o leque. Eu vou fazer dois pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui na próxima argolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui na próxima argolinha, faço dois pontos altos. E venho aqui no próximo leque da outra peça. Dentro do ponto picô, ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e termino o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha, venho na próxima argolinha, ponto baixo. Uma correntinha, venho na próxima argolinha, dois pontos altos. E venho aqui no próximo, no terceiro leque, venho com ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e termino o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha, venho na próxima argolinha, ponto baixo. Uma correntinha, finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E emendamos aqui o terceiro. Aí nós vamos fazer a mesma coisa emendando mais três, tá? Aí emenda mais três peças assim, tá? A mesma coisa, vocês vão deixar aqui a próxima aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Esse desenho aqui. Vai fazer a mesma coisa. Vai contar cinco leques. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui você vai emendar esses três. Aí vai ficar cinco leques para baixo também, tá? Então, eu vou emendar essa peça. Mais duas. Ou seja, mais três pecinhas. Então, eu emendei essa. Aí vai ser essa aqui, ó. Tá? Eu emendei essa. Aí vai ser a outra igual a essa. A mesma coisa, tá bom? Aí pra fechar o último motivo, eu volto com vocês. São seis peças. Uma emendada na outra. Já emendamos aqui as três. Emendoei mais três que eu já volto com vocês. Gente, já emendei aqui as cinco peças. Ainda falta aqui essa última. Eu esqueci de falar pra vocês um detalhe. Pra emendar aqui a última, você vai ter que desmanchar mais que três. Tá? Já desmanchei aqui três. Aí aqui, ó. Vai deixar um, dois, três, quatro, cinco leques. Vai desmanchar todos esses outros leques. Porque você vai emendar aqui de um lado e do outro. Que é pra fechar. Desmancha. Aí, eu poderia ter deixado os dois pontos. Deixa aqui os dois pontos altos. Deixando cinco leques aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? E agora você vai emendar. Vai começar a fazer a emenda aqui, ó. De três leques. Vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai começar aqui, ó. Aí você vai emendar. Um ponto baixo aqui dentro do ponto picô. Aí vai dar laçada e termina o leque. Um, dois, dois, pontos altos. Faz uma correntinha. Vem na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Faz dois pontos altos. Vendo aqui o segundo leque. Um ponto baixo. Dá laçada. Volta aqui e termina o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Vem na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Dois pontos altos. E emenda aqui o terceiro leque. Dá laçada. Termina o leque fazendo dois pontos altos. Aí, temenda aqui os três. Agora, eu vou terminar. Vou refazer aqui os cinco leques, tá? São cinco pra baixo, cinco pra cima. Vou refazer. É só você refazer. Você já sabe como faz, tá? Ó. Aqui o leque. Faço uma correntinha. Na próxima angolinha, ponto baixo. Uma correntinha. Aqui é leque. Aí no próximo, ponto baixo. Próximo leque. Até completar cinco leques. Aí, quando eu completar os cinco leques, eu volto com vocês. Que aí, vamos emendar os três aqui. Tá bom? Fazem aí que já volto. Pronto. Feito aqui os cinco leques. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, agora. Feito aqui já o ponto baixo. Faço uma correntinha. Vem aqui. Faço dois pontos altos. Agora, vamos começar a emendar aqui nessa última peça. Para isso, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui. Eu venho. Emendo aqui o primeiro leque. Emendo aqui com ponto baixo. Aí, você vai dar laçada e termina de fazer o leque. Dois pontos altos. Aí, você faz uma correntinha. Na próxima golinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui na próxima golinha, dois pontos altos. Vem aqui na outra peça. Emendo aqui o segundo. Segundo leque com ponto baixo. A laçada vem aqui. Termina o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Na próxima golinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima golinha. Dois pontos altos. Emendamos dois. E vamos emendar aqui o terceiro e último. Com ponto baixo. Com ponto baixo. Dou a laçada. Venho aqui e termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui na última golinha. Ponto baixo. Uma correntinha aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Aí, vocês vão arrematar. Aí, fechamos já aqui, ó. Vai ficar assim, gente, ó. Ó. Um do lado dobrado. Aí, dois inteiros no meio. E aqui, o outro lado também dobrado, tá vendo? Aqui vai ficar um tamanho que serve em mim. Eu tenho 100 de quadril, mas como cede a linha Ana, cede. Eu sei que vai servir e eu quero que fique bem apertadinho. Até então, esse vestido é de usar apertadinho, tá? Então, caso vocês queiram maior, façam aí uma forma que fique bem apertadinho, tá? Vocês podem aumentar os motivos do lado, se quiserem, tá bom? Então, agora, vamos fazer emissar aqui a parte de cima, pegando aqui os motivos menores. Vai ficar aqui, ó. A parte aqui do meio. Então, agora, eu prefiro emissar aqui, ó. Fazer assim pra vocês verem melhor. Vamos emendar uma ponta aqui, ó. Uma ponta aqui, a outra aqui, junto com esse que tá emendado. E a outra aqui, ó, tá? Eu vou desmanchar, então, três pontos. Lembrando que é a parte de cima, tá, gente? A parte de baixo vai ficar assim mesmo. Deixar três leques. Um, dois. E o terceiro eu deixo dois pontos. E vou emendar aqui, ó. Aqui, a parte dobrada. Vem aqui nesse pontinho aqui, nesse leque. Vendo aqui com ponto baixo. Dou laçada. Termino o leque, fazendo dois pontos altos. Vem aqui. Ó, entre um vezinho e outro, faço ponto baixo. Aqui, ó, dentro do vezinho, dois pontos altos. Aí, vou emendar, ó. Dois pontos altos, vem aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá a emenda? O leque, o outro, eu venho aqui dentro. No meio deles mesmo. Ó, dentro. E vou emendar aqui com ponto baixo. Aí, eu dou laçada e venho e termino aqui esse leque. Fazendo dois pontos altos. Aí, vem aqui, ó. Entre um vezinho e outro ponto baixo. A gente tá refazendo os pontos aqui e emendando, tá vendo? Dou laçada, venho aqui e faço dois pontos altos. E aqui, ó. Nesse leque de cá, emendamos aqui, ó. Tá vendo? Aí, vem aqui e vou emendar o terceiro. Vem aqui e faço ponto baixo dentro do ponto picô. Dou laçada e termino aqui o leque fazendo dois pontos altos. Aí, eu venho aqui, entre um vezinho e outro ponto baixo. Vem na terceira correntinha e finalizo com a ponta baixíssima. Vou ter aqui a nossa primeira pecinha menor, ó. Desse jeito. Aí, eu vou emendar mais uma com vocês. Vou deixar assim pra ficar mais fácil. Aqui, vou desmanchar três leques. Um, dois. Terceiro, deixo dois pontos. Olha só, a gente emendou aqui e agora a gente tá aqui, ó. Aqui é o meio, eu venho aqui nesse leque e emendo aqui o primeiro. Vem aqui dentro do ponto picô, emendo com ponto baixo. Dou laçada, venho que termino de fazer o leque fazendo dois pontos altos. Vem aqui dentro do vezinho e outro ponto baixo. Dou laçada, venho aqui dentro do vezinho e faço dois pontos altos. Eu venho aqui, ó. Na emenda do leque, no meio. No meio, eu venho e emendo com ponto baixo. Vou laçada, faço dois pontos altos aqui no vezinho. E venho aqui, ó. Desce outro leque aqui do lado. E emendo aqui o terceiro. Dequezinho, ó. Um ponto baixo. Dou laçada, venho aqui e termino o leque. Dois pontos altos. Venho aqui entre o vezinho e outro, faço ponto baixo. E finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Olha só. Ficando assim. Faça pouco, gente, pra mostrar direitinho. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aí aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou amendar o pequenininho aqui, ó. Aí você vai virar aqui, desse lado. E vai fazer a mesma coisa. Vai emendar aqui. Outro aqui. E outro aqui. Vão ser seis motivos pequenos também, tá? Vocês fazem aí, gente. Fazendo a mesma coisa, emendando três. Desmancha aqui três leques. E emenda aqui, nesse leque. Aí entra o meio aqui. E nesse leque também, tá? Fazem aí, emenda seis. Completo seis motivos. Emendamos dois. Eu já volto com vocês. Prontinho, gente. Já fiz aqui, já emendei aqui, ó. Seis pecinhas menores. Agora vamos ficar fazendo a emenda aqui, ó. Tá? Isso pra cima aqui. Vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Eu vou começar aqui, ó, nessa peça aqui. Aí o que você tem que observar assim. Aqui como é esse desenho, esse motivo tem esse desenho, então você vai pegar a outra, tá? Eu vou desmanchar oito leques. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aqui no oitavo eu deixo dois pontos altos. Aí eu vou emendar aqui, ó. De três. Leques desse motivo menor. Nesses três aqui. E nesses três. Vamos mostrar, gente, no caso, nove, tá? Nove leques. Nove leques. Vem aqui, então, ó. Um, três. Então, vem aqui. Um, dois, três. Vem aqui. Emendo com ponto baixo. Baixo. Do laçada. Termino o leque, ó. Fazendo dois pontos altos. Faço uma correntinha. Vem aqui. As correntinhas. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui nesses dois pontos. Vou fazer aqui dois pontos altos no primeiro ponto. E vem aqui. Ó. No segundo. E emendo com ponto baixo. Feito isso. Dou laçada. E termino o leque, ó. Vem aqui nesse ponto alto. Faço dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui nas correntinhas. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui dentro. Dois pontos altos. Então, vem aqui no terceiro, ó. Emendo com ponto baixo. Dou laçada. Vem aqui e termino o leque, ó. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui nas correntinhas. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui os dois pontos. Aqui o leque. Então, vem aqui no primeiro ponto. Faço. Dois pontos altos. Já emendei aqui nos três, ó. Eu vou emendar aqui nesses três aqui, ó. Que sobraram, tá vendo? Vem aqui nesse primeiro. Vem aqui dois pontos altos. Vem aqui no primeiro. Vou ter uma correntinha aqui. Vem aqui no primeiro, ó. Ponto baixo. Dou laçada. Aqui nesse ponto alto, faço dois pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. Vem aqui nas correntinhas. Faço ponto baixo. Uma correntinha. Aqui dentro faço dois pontos altos. Aí, venho aqui no segundo, ó. Vem aqui com ponto baixo. Vou laçada. Volto. Termino de fazer o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui ponto baixo. Uma correntinha. Aqui é o ponto alto. Vem no primeiro. Faço dois pontos altos. Vem aqui no terceiro, ó. Terceiro leque. Emendo com ponto baixo. Dou laçada. Volto aqui nesse ponto alto. Faço dois pontos altos. Terminando o leque. Olha só. Já emendei. Três aqui nesse motivo menor. Três nesse maior. Agora, vou emendar aqui nesse. Vou emendar três aqui também, ó. Nesse menor. Faço uma correntinha. Vem aqui nas correntinhas. Ponto baixo. Uma correntinha. Dentro. Faço dois pontos altos. Vem aqui no primeiro, ó. Emendo com ponto baixo. Do laçada. Termino o leque. Trazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui nas correntinhas. Ponto baixo. Uma correntinha aqui, ó. Dois pontos. Vem no primeiro, dois pontos altos. Vem no segundo leque. Emendo com ponto baixo. Do laçada. Vem aqui nesse ponto alto. Faço dois pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui nas correntinhas. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui dentro. Dois pontos altos. É o último, ó. Aí, vem aqui nesse terceiro leque. Emendo com ponto baixo. Do laçada. Volto. E faço dois pontos altos. Terminando o leque. Uma correntinha. Vem aqui dentro. Dois correntinhas. Ponto baixo. De uma correntinha. E termino aqui, ó. Finalizo com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Olha só. Ela vai ficar assim, ó. Então, a próxima peça. Vai ser emendada do mesmo jeito. Só que, vamos desmanchar mais leques. Por quê? Nós vamos emendar aqui, ó. Dois. Nesses dois aqui. Nesses dois leques. Emendar aqui nesse mesmo ponto. Aí, pegar esses dois aqui, ó. Que sobraram, tá? E nesses três aqui. E três aqui também. Desse motivo. Aí, esse aqui, nós vamos desmanchar onze leques, tá? Ou seja, vamos deixar cinco leques sem fazor. Vou deixar aqui. E... Vou deixar cinco leques sem fazor, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Deixei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco leques sem fazer. Aqui, eu tô... Desocupado. Dois pontos altos. Aí, eu vou emendar aqui, ó. De dois leques. Desse aqui. Aí, eu vou emendar junto com esse aqui. Pegar esses dois. Esses três. E três daqui, ó. Desse menor. Aí, eu venho aqui, ó. Um, dois. Venho nesse aqui, no primeiro. E venho com ponto baixo. Dou a laçada. Volto aqui. Termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Faço dois pontos altos. Na próxima angolinha. Aí, venho aqui, ó. Vou pegar aqui o próximo leque aqui, ó. Dou a laçada e termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Dou a laçada. Venho aqui. Faço dois pontos altos. Agora, eu vou amendar junto com esse aqui, ó. Tá? Então, venho aqui no meio da... A emenda mesmo, venho. Faço ponto baixo. Dou a laçada. Volto aqui. E termino o leque fazendo dois pontos altos. Assim, ó. E aí, vou continuar fazendo aqui, ó. Uma correntinha. Venho na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima angolinha. Dois pontos altos. E aí, eu vou pegar esse aqui, ó. Esses dois. Eu venho aqui nesse primeiro aqui. E aí, eu venho com ponto baixo. Dou a laçada. Volto. Termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Venho na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima angolinha. Dois pontos altos. Vem aqui nessa. No último aqui, lequezinho. Do motivo menor. Emendo com ponto baixo. Dou a laçada. Volto aqui. Termino o leque. Uma correntinha. Na próxima angolinha. Ponto baixo. Olha só. Ficando assim. Uma correntinha. Continuando aqui. Uma correntinha. Dou a laçada. Venho aqui na próxima angolinha. Dois pontos altos. E aí, eu venho aqui, ó. Termino agora nesses três, tá vendo? Venho aqui nesse primeiro. Emendo com ponto baixo. Vou a laçada. Volto aqui e termino o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Aqui na próxima angolinha. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Venho aqui no segundo. Emendo com ponto baixo. Dois pontos altos. Vou a laçada e termino o leque, fazendo dois pontos altos. Dois pontos altos. Faço uma correntinha. E aqui na próxima angolinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Dou a laçada. Na próxima angolinha, dois pontos altos. Agora, eu venho aqui. E aí, eu venho aqui com ponto baixo. Aqui no último leque, no terceiro. Vou a laçada e termino o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Na próxima angolinha, ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima angolinha, dois pontos altos. Agora, eu vou emendar em três. Aqui, ó. Venho aqui nesse primeiro. Aqui, ó. Emendo com ponto baixo. Vou a laçada e termino o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Na próxima angolinha, ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima angolinha, dois pontos altos. Aqui no próximo leque, no segundo. Emendo com ponto baixo. Dou a laçada. Volto aqui e termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Na próxima angolinha, ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima angolinha, dois pontos altos. E aqui no terceiro leque, emendo com ponto baixo. Vou a laçada, volto e termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui no último. Na última angolinha, ponto baixo. Uma correntinha. E finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ficando assim, gente. Fica assim, ó. Meio que encolhendo, mas no corpo. Como eu tô fazendo que fica apertado pra mim. Ele vai ficar bem esticadinho, tá? Por isso que é importante fazer que fique bem apertadinho. Olha só. Então, essa carreira vai ser assim, gente. Vai ser me dado. Desse jeito. Aí o próximo motivo, que vai ser esse aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai virar assim. E vai fazer a mesma coisa. Se você olhar, ó. Se você olhando aqui, você vai fazer direitinho, ó. Você vai emendar em dois aqui. Aí vai emendar aqui. Não esqueçam de emendar nessa parte aqui. Você vai emendar aqui junto, tá? No próximo. Aí emenda nos dois aqui. Aí vai emenda aqui nos três. E me três aqui, ó. Tá? E assim vai por toda... Até completar a carreira toda, tá bom? Vou fazer aqui, gente. Já volto com vocês pra emendar a última peça, tá? Não tem... Não tem mudança. Vocês vão fazendo aqui, ó. Vocês vão desmanchar as onze leques. Pra vocês lembrarem, ó. Deixando cinco leques sem fazer, tá? Vocês desmancham deixando cinco leques sem fazer. E vai emendando fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A diferença de foi somente essa primeira aqui. Que a gente emendou, né? Que a gente desmanchou menos leques. Mas aí agora os outros motivos vão ser a mesma coisa. O que vocês têm que observar é não colocar peça igual a outra juntas, tá? Ó, aqui eu emendei essa peça aqui. Agora vai ser essa, tá? Eu vou fazer aqui por toda a volta. E a última peça eu volto com vocês. Pronto, gente. Já fiz aqui as emendas. Faltando agora uma peça pra fechar, tá? Eu vou começar com vocês, mas não tem muito segredo. É a mesma coisa as emendas. A única diferença é que você vai fechar. Você vai emendar aqui, né? No lado. Aqui embaixo também. E termina aqui, tá? Então, a última peça você vai desmanchar deixando um, dois, três leques sem fazer. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês também. E olha só, tá afinando, tá? Ó, tá afinando aqui na parte da cintura. É assim mesmo. Fica assim, ó. Meio que encolhendo. Mas no corpo, se caso vocês tá fazendo de uma forma que fica bem apertadinho, é normal, tá? No corpo vai ficar bem esticadinho. Vai ficar certinho, tá? Então é importante que vocês façam a forma que fica apertadinho no corpo, tá? Porque senão vai ficar encolhendo e não vai dar certo. A não ser que vocês modifiquem aí os motivos aqui, por exemplo, ó. Pode tá fazendo mais correntinhas. Aqui na última carreira eu fiz, ó, uma correntinha, certo? Entre os leques. Você pode tá fazendo aí duas correntinhas ou mais, tá? Mas isso aqui vai ficar certinho em mim, tá bom? Agora, aqui, já desmanchei, né? Deixando três leques sem fazer. Aqui dois pontos altos. Eu venho aqui emendando esses dois. Vem aqui nesse primeiro, emendo com ponto baixo. Vou começar só com vocês, gente, porque a mesma coisa, não tem diferença, tá? A mesma diferença, você vai fechar a carreira. Fechar aqui os motivos. Emendei com ponto baixo, volto aqui e termino fazendo dois pontos altos. Faço uma correntinha, na próxima agulhinha, ponto baixo. Uma correntinha, na próxima agulhinha, dois pontos altos. Aí, pego esse outro leque aqui. Emendo com ponto baixo. Dou a laçada, volto e termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha, na próxima agulhinha, ponto baixo. Uma correntinha, na próxima agulhinha, dois pontos altos. Aí, agora, eu vou emendar aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá a emenda? Vem aqui no meio e emendo. Igual os outros que a gente fez. Vem aqui. Emendo com ponto baixo, volto e termino o leque. Fazendo dois pontos altos. Uma correntinha, na próxima agulhinha, ponto baixo. Uma correntinha, na próxima agulhinha, dois pontos altos. Agora, eu vou emendar nesses dois. Vem aqui nesse primeiro. Emendo com ponto baixo. Dou a laçada e volto e termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha, na próxima agulhinha, ponto baixo. Uma correntinha, na próxima agulhinha, dois pontos altos. Vem aqui no próximo leque. Emendo com ponto baixo. Láçada e termino o leque fazendo dois pontos altos. Uma correntinha, na próxima agulhinha, ponto baixo. Uma correntinha, na próxima agulhinha, dois pontos altos. Aí, agora, eu vou emendar aqui nesses três. Vai mudar a mesma coisa. Aí, eu emendo aqui nesses dois. Aqui, entre essa emenda também, eu vou fazer a outra emenda, tá? Assim como a gente fez aqui. Aí, eu emendo... Nesses dois aqui, ó. É só vocês observarem, deixando três leques aqui, ó. Nesse motivo. Aí, vai sobrar três leques aqui, ó. Esses três leques aqui também. Então, vocês vão fazendo aí. Eu já volto com vocês. Pronto, gente. Já terminei de emendar. Escondi aqui o fio atrás. Olha. Já deu nozinho, tá vendo? Eu vou esconder o fio novamente entre os pontos. E pingar cola na pontinha. Todos vão fazer assim, tá? Agora, vamos começar a emendar aqui nessa parte. São os menores. Eu vou começar aqui no meio, tá? No meio, que é diferente. Vou desmanchar três leques. Um. Dois. Aqui, terceiro, deixo dois pontos pra começar a fazer a emenda. Vou emendar aqui nesse leque, aqui no meio e aqui, ó, tá? Então, deixa certinho aí. O jeito que você, lembrando que aqui vai definir o meio certinho. Então, escolhe certinho, como vocês querem que fica, tá? Eu venho aqui nesse leque, emendo com ponto baixo. Vou laçada, volto aqui e termino o leque. Vem aqui entre um bezinho e outro ponto baixo. Vou laçada, faço dois pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meio e emendo aqui com ponto baixo. Vou laçada e termino o leque. Vem aqui entre um bezinho e outro ponto baixo. Vou laçada, faço dois pontos altos dentro do bezinho. E venho aqui nesse leque, emendo com ponto baixo. Vem aqui nesse leque, emendo com ponto baixo. E aí, termino o leque, entre um bezinho e outro ponto baixo. Assim. Aí, eu finalizo aqui na terceira correntinha. Deixa eu focar, gente, aqui. A terceira correntinha, você finaliza com ponto baixíssimo. Aí, você vai e arremata o fio bonitinho. Olha só. Aqui é o meio. Tá? Agora, vamos vir com as outras pecinhas pra gente estar unindo aqui. Tchau.